viva amigas crosteiras do brasil consegui fazer muito melhor está a melhorar esta é a terceira tentativa reparem nesta beleza de macramé com crochê aqui estes de cores são crochê aqui não sei se isto está exatamente igual aqui há qualquer coisinha que tem que ver ainda melhor acho que este amarelo está um bocadinho diferente deste verde porque este tem aqui um dois três mas aquele tem um dois três também mas este está escondido este três está escondido este está super saído não sei se é assim mesmo se é da estrutura ou se eu tenho que ver quando desmanchar mas da parte da frente está perfeito agora reparem no que é que aconteceu e aqui são dois pontos de crochê mas não parece crochê isto é assim é um sentimento duplo mas estou muito contente com o trabalho está muito bonito está lindo está mais pequenino mas isto aqui parece uma cabeça de cotovia duas cabeças de cotovia que é também trabalho de crochê de macramé neste caso não serve os meus objetivos porque não basta dizer não não isto é crochê pois é crochê mas não parece se não parece não serve não é qualquer das maneiras estou no caminho estou no bom caminho estou no bom caminho vamos tirar aqui este nó direito de macramé e vamos ver a estrutura reparem está aqui a estrutura do nó aqui está a estrutura do nó direito abri o nó direito este aqui vamos puxá-lo mais para cima e portanto aqui temos um um trabalho muito interessante reparem é crochê eu vou tirar aqui este este não que este parece que está diferente este parece que está melhor e daí está ah não aqui parece igual aqui parece igual pois talvez como o nó aperta este escondeu-se ok bem fico contente então que esteja ah pois está isto está igual e lá está um dois três um dois três está igual foi porque o nó lá está o nó aperta e ele encaixa-se mais e acabou por fugir ahá é isto é porque aqui está a laçada deste lado a outra está do outro lado e não faz pressão aqui pronto aqui menos uma já 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 sabemos o que é que aconteceu agora aqui no trabalho de crochê vamos lá ver o trabalho de crochê eu vou tirar isto que é o fim o fim no crochê também é assim só com uma ponta e vamos lá ver e aqui está reparem laçada laçada dentro de laçada laçada dentro de laçada portanto é mesmo trabalho de crochê só que não parece crochê o que significa que ainda vou ter que puxar pela cabeça para fazer aqui um trabalho que consiga ser crochê e parecer crochê mas é um grande avanço em relação ao outro reparem eu vou fazer aqui um nó reparem isto é um nó de macramé um nó direito típico de macramé eles a primeira tentativa agarrei nestes do meio e fiz aqui aqui é que eu fiz o crochê fiz o crochê aqui para um lado e aqui para o outro o que é que aconteceu? abriu muito e ficou enorme agora fiz ao contrário fiz o trabalho de crochê com os membros do meio mas aqui neste e neste que é muito mais interessante porque não abro o nó fecho o nó mas pronto vou ter ainda que fazer muitas experiências vou ter que fazer tem que ficar qualquer pessoa tem que olhar e dizer ah macramé e crochê e aqui não isto parece uma cabeça de cotovia porque tapa que é uma pena de qualquer das maneiras estou muito contente com o trabalho muito contente consegui fazer finalmente aquilo que eu tinha sonhado que é um nó direito um nó direito com um efeito em crochê na própria estrutura do nó vamos lá ver se eu consigo fazer isto mais perfeito mais perfeito e aí vamos lá